Vamos elevar os nossos pensamentos ao grande Criador de tudo o que há, de tudo o que é, e numa conexão profunda, sincera, num momento sagrado, momento íntimo esse, nos abandonemos inteiramente em Vossa presença, para que sejamos beneficiados ao máximo possível dessa oração, dessa conexão com o Divino Pai, hoje, fazendo a invocação do terceiro raio e dos Seus representantes de luz. Ó, amado Pai Celestial, eu quero e peço pela manifestação da vitória e do amor divino do teu terceiro raio. Manda no Senhor os teus amados representantes para este raio rosa. Oh, amados mestres do raio rosa, colocai as vossas presenças eletrônicas sobre nós agora. Trazei-me o equilíbrio das energias alfa e ômega do raio rosa rubi. Purificai e intensificai as energias de amor e de compaixão no meu chakra do coração. Acendendo a luz purificadora da chama rosa através das doze pétalas deste chakra. Equilibrando e aumentando a chamatrina no meu coração e em todas as células do meu ser. Aumentai a minha capacidade de cocriar com Deus, preparando-me para atingir a vitória da conclusão do meu plano divino. Conectai-me com a perfeição da visão ao meu Santo Cristo pessoal. Amados seres cósmicos do raio rosa, Aumentai o meu poder de manifestação divina com a expansão do meu chakra do coração e da chamatrina. Qualificando os meus pés, mãos, cabeça e coração com o poder do Espírito Santo de Deus. Atuando através da potencialização de todos os meus chakras ao serviço da manifestação da vontade divina. Mostrai-me o caminho da vitória divina, do amor divino, A sua abnegação, beleza e conforto. Levai-me a atingir o estado da vossa graça, harmonia e criatividade. Aumentai o meu magnetismo espiritual, A minha compaixão, unidade, adesão, coesão e comunhão com a vida. Repitam por três vezes. Eu sou unido ao meu eu superior, Pela manifestação da misericórdia divina. Eu sou unido ao meu eu superior, Pela manifestação da misericórdia divina. Repitam por três vezes. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. Repitam por três vezes. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Repitam por três vezes. A expansão e o equilíbrio da chama trina em meu coração. A expansão e o equilíbrio da chama trina em meu coração. A expansão e o equilíbrio da chama trina em meu coração. Dá-me a vontade divina, dá-me a vontade divina, vontade divina, vontade divina. Dá-me, dá-me, dá-me alegria. Dá-me alegria, 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 dá-me, dá-me alegria. Amado Eu Superior, ensina-me a manifestar o controle e a realidade do meu plano divino através do chacra do meu coração. Amado Pai Celestial, eu te amo e a tua consciência, disciplina e educação do próximo também. Dá-me, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Mostra-me o caminho da honestidade, confiança, fidelidade e organização. Conecta-me ao meu Santo Cristo Pessoal, o vosso Enviado Celestial. Eu sou luz, amado Pai. Coloca-me na direção dos teus negócios. Assim seja, porque assim é e sempre será. Graças a Deus. Finaliza essa oração, elevando os seus pedidos e agradecimentos pessoais ao Criador e tendo a certeza absoluta e plena que Ele mora em teu coração, que Ele habita em tua alma e através dele, o seu plano divino será realizado na Terra através de ti. O plano divino do Criador é realizado nessa Terra Sagrada. Fique com a graça de um abraço. Namastê. O plano divino do Criador é realizado na Terra Sagrada. O plano divino do Criador é realizado na Terra Sagrada. O plano divino do Criador é realizado na Terra Sagrada.